O primeiro programa ele veio para ficar, a ideia inicial é que pelo menos ele possa durar 4 anos. Nosso objetivo é disponibilizar nesse período 300 milhões de reais de microcrédito, ou seja, para aquelas pessoas mais pobres, para o ambulante, para a pessoa que tem ali o seu pequeno negócio, que tem dificuldade de ter acesso a recursos. Às vezes, por exemplo, é um vendedor de cachorro-quente que vai poder comprar o seu carrinho de cachorro-quente, uma manicure que vai poder comprar os seus instrumentos para trabalhar como manicure. A ideia nossa é que pelo menos na primeira etapa, 10 mil pessoas em toda a cidade possam ter acesso a esse microcrédito em parceria com o Banco do Nordeste. Nós vamos ter 79 escolas municipais e as 10 prefeituras-bairro, além da sede do SIM, cada uma delas vai funcionar como ponto de apoio. E vamos com o agente do empreendedorismo, que é uma pessoa da comunidade, que vai ser a responsável por toda a mobilização e a interlocução para garantir que o crédito, de fato, chegue nessa pessoa mais pobre, ela possa ter o recurso e possa, assim, desenvolver o seu pequeno negócio. E Salvador é uma cidade marcada pela informalidade, né? Os ambulantes, os camelôs, os ferantes. Então, nada melhor do que, ao invés da gente esperar a pessoa nos procurar, nós vamos procurar as pessoas. Nós vamos espalhar toda essa estrutura na cidade para mostrar que é fácil ter acesso ao dinheiro e que dá para empreender e, é claro, garantir, sobretudo num momento como esse de crise econômica, que essas pessoas possam colocar o feijão com arroz dentro de casa, sustentando suas famílias.